Vida aqui ó, não consigo marcar Tá aqui ó, tá aqui ó, a raça é aqui pra cima de mim ó Morte, morte, morte Mata ele, mata ele Falecendo aqui ó Indo por esse caminho Para quieto tiboy Não, onde ele tá? Tá aqui ó Tá aqui, tá na garagem, tá na garagem Vamos derrubar Ê Ó, tem caixa de x Tchau 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 Tchau